As suas informações sempre são maravilhosas. Me dá aí, em Marrocos, a seleção daquilo que se pensa aí, todo mundo pensando, respeitando a seleção brasileira, a empolgação do povo marroquino em relação ao primeiro amistoso depois daquilo que aconteceu e perderam para a França, jogar contra o Brasil, o primeiro amistoso do Brasil sem o Neymar, pela contusão que ele teve, e também o primeiro amistoso da seleção brasileira com exclusividade da Band. Antes disso, eu queria deixar um beijo... Ô, Cascão, dá para pegar uma narração do Kleber Machado? Eu queria dizer o seguinte, o tanto que o Kleber Machado foi, é e será importante para todos nós. O Kleber Machado é uma das pessoas mais bondosas que existe na mídia. O Kleber Machado é um ouvinte da Rádio Bandeirantes que vocês não têm ideia. O Kleber Machado ficou 35 anos como o segundo narrador e nunca foi traíra como o primeiro. Nunca foi. Sempre foi honesto, dedicado. Sempre foi globo. Sempre foi um cara decente. Em todas as Copas do Mundo, que foram nove. Infelizmente, ele perdeu o emprego. 35 anos. Eu, se fosse da Band, traria para a Band. Porque ele caberia muito bem aqui com a gente. Eu não tenho dúvida disso. Porque ele é um cara incrivelmente maravilhoso. Eu pensei nele agora, no Kleber Machado. Um beijo para ele e dizer o seguinte, como a Rede Globo consegue desfazer das pessoas que são mais antigas ou mais velhas, como para vocês o bagaço quando chega, como vocês tratam mal, como vocês não tratam bem. Aqui na Band, tem pessoas que têm 60 anos de Band. 50 anos de Band. E são valorizadas a cada dia. Fazer isso para o Jota Júnior e para o Kleber, no momento que a gente está, me desculpa, a televisão Rede Globo, o que vocês fizeram não está certo com um cara como o Kleber Machado. Mas o problema é de vocês. Porque que pau que dá em Chico, dá em Francisco. E aqueles que trabalhavam com o Kleber, não têm coragem de falar isso na emissora que trabalha. E eu tenho coragem de falar da emissora que não é a Globo, que é a Band, que nós somos concorrentes de vocês. Que, por sinal, nós somos muito melhores que vocês. Muito, muito melhor em todos os aspectos. Porque quem fica aqui, aqui é família, irmão. Aqui é. Termina aí, Kine.